Programa Luar Sertanejo Olá minha gente, mais um dia, programa Luar Sertanejo Voltando, fazendo a festa pra vocês A gente pede licença pra entrar dentro do seu lar Pra nós fazer as nossas músicas sertanejas, do Luar Sertanejo Estamos aqui pra trazer os nossos amigos, nossos cantores, nossos meninos Que vem cantar gostoso, bonito, pra mim, pra você e pro mundo todo Mas hoje vem cantar bem gostoso Que há muito tempo não vem no programa Luar Sertanejo, né? Mas hoje ele tá aqui pra cantar pro mundo todo E vai fazer a festa, gente, é bom demais Janderson Moraes, ele é de Maringá E ele vai cantar muito, gente Vocês não saiam daí não É um pezinho lá e outro cá É já já a gente tá de volta com ele Vocês vão amar, vocês vão gostar Não saia daí não Janderson Moraes O Boiadeiro voltou Programa Luar Sertanejo Oferecimento Atenção cantores de todo o Brasil Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo No programa Luar Sertanejo Com Dirce Mariane Liga, fala com Dirce Mariano, fala com Luiz Carlos e venha participar É muito gostoso e é muito bom estar aqui Muita música, boa prosa e o melhor pra você Ligue agora pelo WhatsApp Código diária 44 99951 2523 Programa Luar Sertanejo Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejos Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura que me ama Eu já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu olhei na casa E também a te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me demora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes eu via O seu encanto Eu a sua magia E só com você Faço amor De verdade Eu tenho te esquecido tanto Os lugares onde andei Eu já dormi Eu já dormi em outros braços Em outras bocas acordei E hoje eu voltei pra casa E não me adora E não me adora E não me adora Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me demora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes eu via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor De verdade E Tente esquecido tanto Tudo o amor Aí Janderson E Moraes Janderson Moraes Quanto tempo Meu amor Quanto tempo Sumiu Pegou a asa Voou Eu tava voando Por outros lados Que legal A Sandorinha voltou Você vê As Sandorinha voltaram Estão voltando todas Isso é muito bom Isso é ótimo Dez anos você passou nesse programa Faz dez anos já Dez aninhos Você passou nesse programa Tenho certeza Porque olha Mas valeu a pena você voltar Que bom Eu fiquei muito feliz Pelo convite Quando o pessoal me falou Que bom O Arce Sertanejo Tá querendo Você vai cantar umas modas lá Fazer um barulho É muito gostoso Mas a gente Não só aqui Que a gente anda também A gente vai andar Então nós temos aqui A TV Brasil Ritz de Cascavel Todos os sábados E todos os domingos A partir das 14 horas Nosso programa Tá bombando Lá em Cascavel Também a TV Braga Brasil De Londrina Também tá bombando E o apresentador Lá faz o nosso sucesso Também E leva a gente Pra muito longe Também a TV Curuçá São Paulo Também com sal grosso Muito bom Nosso programa Tá bombando Pra esse lado todo Também a TV Canal 15 de Maringá Também tá bombando Aqui com a gente Tá fazendo a festa E passa o programa Diariamente Então é muito bom E também O Paulo Silva Da Paulo Silva Da rede PSS Da rádio E TV São Paulo Esse também Ele faz o nosso programa Andar Ele produz o nosso programa Pra lá E manda embora também E fora A nossa produtora Aqui também Que é da Rafa Bom demais Inclusive Quem quiser gravar Um programa bem gostoso Aqui É só vir aqui na Rafa Porque aqui é gostoso Não é? Maravilhoso Que é bom demais Aqui é a nossa casa Então quero mandar um abraço Pra todos esses Que eu falei O meu carinho Todo especial Do Luar Cheitanejo Com Dirce Mariani Vocês não perdem Por esperar Dirce Mariani Tá sempre chamando vocês É bom demais Vamos cantar amor? Vamos cantar Depois nós fala mais né? Vamos cantar uma moda Do Mato Grosso Matias Mato Grosso Matias Vamos que vamos gente É bom demais Quanta história eu tenho inventado Para estar aqui Aqui ao seu lado E nem se dá conta Que eu Faço tudo Porque sei Sei que pensas Que já não sou mais sincero Sei que pensas Que ainda não tenho remédio Demorei pra perceber E sem ti não sei viver E agora que não estás aqui Me dou conta Quanta falta me fez Sei que fali E te peço perdão Da melhor fama que eu encontrei Abrindo as portas O meu coração Que está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio Que deixa assim Fez mudar minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Que um dia Um século sem ti Quanta história eu tenho inventado Para demonstrar que estou mudando Esqueço o que passou Passou O próprio tempo me ensinou Temos que aprender Com nossos próprios erros Temos que aprender A esquecer o medo E tem pra perceber E sem ti não sei viver E agora que não estás aqui Me dou conta Quanta falta me fez Sei que fali E te peço perdão Da melhor fama que eu encontrei E abriu as portas O meu coração Que está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio Que deixa assim Fez mudar minha vida Me fez crescer Só agora foi que aprendi Sei que fali E te peço perdão Da melhor fama que eu encontrei Abriu as portas O meu coração Está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio Que deixa sem mim Fez mudar minha vida Me fez crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Oh meu Olha Que peito bom Você gosta de moda assim? Eu gosto Eu gosto Eu só canto moda desse jeito Só tem uma música Eu tiro o sarro Aquela música de abaixo Eu levanto Eu não gosto Aquela que eu vou embora Eu vou usar essa expressão agora Aquela não dá para mim não Eu falo que ganha as modas Do rala rala É E tem um rala rala Dependendo Como que é o que você disse? Eu sei lá Rala rala Não É as músicas que abaixa e levanta? É assim Vai e vem Isso aí Na tampinha da garrafa Não dá Não Isso aí não Nem para mim Que só coroa É muito menos para as moças É muito feio aquilo lá Na minha opinião Tem gosto para todo mundo Tem E quem falar mal de nós Nós brinca Exatamente Ainda bem que tem o público Que gosta desse tipo de moda aqui Sertaneja Música de homem sério De homem grande É igual o arroz e feijão Tem para todo mundo Então Ainda bem que a gente gosta dessa moda Nós aqui assim Mas então Eu quero mandar um abraço Para o Carlos Lá da Bahia Carlos Aguiar da Bahia Dirce Mariani Programa Luar Sertanejo Não sei se todo mundo gosta Mas eu amo de coração Não perco você por nada Um beijo Um abraço para você E para todos que trabalham aí com você Muito obrigada Também a Guilhermina Também de Guaraçu Guaraçu aqui perto Paraná também Manda um abraço para a gente E a gente manda um beijão para ela também Que Deus abençoe vocês A todos aqueles que ligam Praça para mim Para a gente falar Lógico A gente fala para o interior E fala para o exterior O carinho do Luar Sertanejo Viaja para mim E para vocês Que Deus Olhe por todos aqueles Que nos amem Que nós também amamos as pessoas Eu quero mandar um abraço Para o vovô Para a vovó Para a criançada Enfim Para todos aqueles Que curtem o programa Luar Sertanejo É muito bom E é muito gostoso Gente Vocês querem cantar Vocês querem fazer Igual o Janderson Está fazendo Venha É só você ligar 3229-1958 998-2025-23 Ou seja 99-51-25-23 Liga para a gente Participa Fala com o Luiz Carlos Ou comigo mesmo Venha cantar aqui Venha fazer a festa Venha no nosso jardim Porque aqui é alegria Paz e amor E muita música Muita coisa boa E fala um pouquinho Para mim Do seu show Se tem show Vai fazer show Se não tem Se inventa Que vai fazer Conta aí para nós Deixa eu atualizar O pessoal de casa Eu tive uma dupla Sertanejo Lembro Eu vim aqui com a dupla Se chamava Janderson e Anderson E agora em 2024 Eu retomei A minha carreira De forma solo Então eu estou Recomeçando No mercado da música Hoje como Janderson Moraes Eu gravei uma música Com clipe Depois nós vamos Fazer ela aqui Certo O nome da música é O Boiadeiro Voltou Eu fiz ela com um clipe Lancei dia 15 de março Lançamos aí A nível nacional Em todas as plataformas De streams Vai ficar boa Tem no Youtube também O pessoal já pode Conferir lá Temos nosso site JandersonMoraes .com.br E Há uma semana atrás Ontem fez uma semana Terça-feira passada Eu gravei um DVD Aqui em Maringá Olha Com Muitas regravações A maioria dessas músicas Que eu vou cantar hoje Aqui São músicas que eu gravei Já foi lá E tive a honra E o privilégio De ter grandes participações Lá como Bruno Barreto Breno Reis Marco Viola Que legal Naessa Vitor Matheus Matheus e Diego Deluca Marco Brasil Filho Enfim Foram 16 faixas Que nós gravamos Que maravilha 16, 11 7 7 são participações E o restante Eu fiz sozinho E foi sensacional Então a agenda Nós vamos abrir A partir de maio A agenda de show Não temos ainda Nenhuma programação de shows Mas nós estamos já Nos organizando Para isso Fazendo pós-DVD Porque tem muito trabalho Ainda pós-DVD Inclusive o primeiro lançamento Vai ser agora Na primeira semana de maio Nós vamos lançar A primeira música Do DVD Que legal Ficou muito legal Foi numa fazenda Aqui em Maringá Maravilhosa E enfim Foi sensacional E você canta muito Para o mês de conversa Você tem boas vozes Tem peito bom para isso Sozinho Está solo Vamos falar sozinho Porque tem todo mundo Entender a nossa língua O solo sozinho Você vai fazer sucesso Da mesma forma Apesar que o menino Que cantava com você E vocês dois Era muito bom Cantava muito Dá até saudade Mas um dia vocês voltam aqui Ficando fazer uma parte Vocês dois Para cantar para nós também De repente De repente Para dar saudade Eu vou trazer Uma dupla Maravilhosa Um deles é meu empresário O outro daqui É o cara que cuida O empresário já está convidado O Matheus e o Diego A gente Até nisso A gente Se deu bem Além de estarmos juntos Na sociedade Nesse projeto O Janderson Moraes Os caras ainda cantam Cantam muito O tempo todo Nós estamos cantando Todo dia A gente se encontra A gente canta E eles cantam muito bem Participaram comigo Lá Uma volta boa demais E aí Depois a gente Traz eles aqui Ah, mas pode trazer Cantor bom não é que é E ruim não é que é também Aqui passa de tudo E passa de tudo Eu dou chance E dou oportunidade Para todos E meu programa Não fica parado Meu programa anda Como vocês veem Então é bom Não para mim Tanto bom Para vocês que cantam Que leva o sucesso De vocês Mas eu também Estou muito feliz Mas vamos cantar Mais um Volta a conversar Mais um pouco Vamos cantar Uma coisa boa Boa Dos apaixonados Vamos que vamos É bom demais Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez E não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Eu fui Nada mais Que um degrau Na escada Pensamentos Absurdos Caiu O meu mundo Ainda estou sentindo Falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar Alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É Não tem mais conserto Pensamentos Absurdos Caiu Caiu O meu mundo Ainda estou sentindo Falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho Simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache Alguém pra me fazer feliz E que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E que me queira Pensamentos Os mortos Que povoam Essa minha solidão O sonho De se não Ainda estou sentindo Falta de você Ainda estou sentindo Falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho Simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache Alguém pra me fazer feliz E que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E que me queira Me queira bem E queira bem Olha, essa é bem apaixonada mesmo Bem boa Gostosa Essa você mexe o coração Todos mexem o coração Mexe o meu Eu tava ali Meu coração começou a balançar Todas É hoje Todas essas músicas que eu canto Eu só canto elas Porque elas tocam no meu coração Tocam Todas E aí fica mais gostoso Mexeu no coração Ele quer cantar Esse é bom demais Passa o seu telefone Pra show Pra todos Todos os seus endereços De cabeça Nós já vamos providenciar aqui O contato É Então depois passa então Combinado Né Mas show vocês estão tendo Não, não A gente não abriu agenda Pra show Não abriu sessão pra show O lado certinho Pra não dar errado Exatamente Porque lá Anos passados Eu já passei por isso E a gente foi fazendo ali Do jeito que vinha na telha E tal Então hoje Com a experiência que eu tenho A gente pega o que aprendeu de bom E exerce Então a minha vontade A minha vontade Era começar a fazer show agora Quando E dar um showzão Quando nós montamos o projeto Eu ainda falei pro sócio Falei Olha, eu quero fazer show em março Imagina As coisas As coisas andaram mais rápido Do que a gente estava imaginando Só que não no nosso tempo Né Então agora Previsão pra abrir agenda em maio Você pode ter certeza Que você vai Notar mil pra você Você vai conseguir Vocês vão abrir Ó Eu não sou Eu não sou melhor que ninguém Porque vocês sabem Meu programa é bastante simples É bem humilde É pra nós humilde mesmo Mas todos eles Que passaram aqui Vários deles Já estão em sucesso Olha aí Que coisa boa Então O meu programa leva longe Né O povo gosta Outros até pedem Chega Teve cantor chorar Pra vir não ter vaga Olha só Né E tem vezes que falta O cantor também Que não é tudo Maravilha Né Vou te falar O cara que gosta de cantar mesmo E ele tem essa oportunidade aqui Que eu estou tendo Inclusive Quero te agradecer mais uma vez É muito bom Porque isso é arte A gente ama fazer E o programa é um programa Que não fica parado Ele vai andar Saiu daqui Já está no ar Vai andar Né Então eu quero aproveitar Mais uma vez aqui Eu quero mandar um abraço Para o Sr. José Forlano de Cascavel Sr. José Forlano de Cascavel Dirce Mariano O Luar Saitanejo Aqui pra nós é ótimo Pela televisão Que a gente não perde nada É bom e é gostoso demais Também a Rosa Também de Cascavel Ela mora no fundão de Cascavel Bom Morou em Cascavel Não importa onde Não é que é que Ouve e assiste o nosso programa Não importa onde ele mora Né Celular está aí pra isso Né Celular é um aparelho muito bom Que todo mundo assiste Quero aproveitar Para o Carlos Carlos Havaí Lá dos Estados Unidos Carlos Havaí É o sobrenome dele Ele também trabalha Na Chafrolé lá Manda um abraço pra nós Pra todos aqueles Dos participantes Pra todos aqueles Que estão ligados No programa Luar Saitanejo Bom O que eu tenho que fazer Pra vocês Lá de longe Da Índia De onde quer que vá Onde quer que vá Na Espanha Enfim Tá no mundo todo O que eu tenho que fazer Mandar um abraço Um carinho especial Pra todos vocês Que Deus ilumina Cada um de vocês E não deixa de assistir O Luar Saitanejo Com Dirce Mariana Se vocês gostam De coisas boas e simples É nós mesmos aqui Né A gente tem que ser simples Né A felicidade Tá na simplicidade Eu gosto Do jeito que eu sou Entendeu É assim que eu gosto E assim eu gosto Dos meus cantores Ficar à vontade também Não é? Também à vontade Tem que ficar à vontade É Eu lembro lá atrás Quando você foi No meu programa Que eu tava fazendo Um mês só de programa Um mês? Você acabou de começar Quando você foi lá Eu tava com um mês de programa Hoje eu tô com 14 anos Faz tempo, né? Faz, faz tempo Mas é bom demais, gente Vamos cantar mais? Depois você pode mandar abraço Pra quem você quiser Tá bom Mandar beijos Mandar dinheiro Pra quem você quiser Eu vou passar meu pix aqui Pra galera Que quiser mandar o pix Não, mas você manda E pede o troco É Vamos lá? Eu cantei uma moda Que me ia sofrir Agora há pouco, né? Vou cantar uma música Apaixonada Eu tava falando de coração Essa música aqui Eu tenho uma história com ela Quando eu tinha uns 11 anos de idade Mais ou menos Eu ouvi essa música Pela primeira vez na vida E quando eu ouvi essa música Ela entrou no meu coração E Essa mexeu com o coração Essa mexeu comigo E eu era uma criança Eu tinha 11 anos E eu falei Que música maravilhosa Eu não sabia tocar violão Então eu pensei Eu preciso aprender A tocar violão Pra cantar só essa música Se eu cantar só essa música Eu já zerei o game da vida Não preciso cantar outra não E aí Aprendi a tocar violão Aprendi essa E aprendi outra E agora só vai matar a vontade E realizar um sonho Pela televisão Vai pro mundo todo Vamos que vamos Gente Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia Sua história junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso Traduzir as filhas Do meu sentimento Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O linhão que te esquenta E se eu cair, que cair em teu abraço Se eu morrer, que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acorda com beijo Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair Quero sair contigo em noite Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado Estou apaixonado E esse amor é tão grande Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Realizou o sonho Realizou o sonho Realizou todo dia Olha, realizou um sonho de 10 anos de idade com essa música, tá vendo? Você vê que interessante Você vê como é que a música, ela é forte É uma criança, 10, 11 anos de idade E ela mexeu comigo a primeira vez que eu ouvi ela Olha só E hoje você... Eu nunca mais esqueci Aliás, você já cantou ela em outros lugares Claro E você não para de cantar E eu tenho algumas músicas que... Vou cantar outras aqui daqui a pouco Que marcaram não só épocas, né? Mas que marcaram alguma fase da minha vida E essa, por exemplo, foi uma É gostoso, né? É bom lembrar um passado, né? É, coisa boa É muito bom Mas é o seguinte Você vai cantar mais uma Depois, quando nós voltarmos no próximo bloco Aí você vai dar seus recados, aproveitar, tá? Tá bom assim? E você vai cantar mais uma E as minhas amigas Não saia daí, não Ele vai cantar mais uma pra vocês Eu vou ali e volto já com muito mais É um pezinho lá e outro cá Não saia daí, não Dirce Mariano Já, já de volta com vocês É um minuto só Chego em casa já é de manhã Depois que eu paro a noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor E pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Me deixar no seu prazer O seu mar azul E não acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Pra mim E da minha camisa O seu batom O cheiro Do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter E pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero Te quero Pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul E não acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Te quero Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero Te quero Te quero Te quero Pra mim Te quero Te quero Te quero Te quero Te quero Te quero Ô, motão! Aí, valeu! Programa Luar Sertanejo. Oferecimento. Atenção, cantores de todo o Brasil. Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo. No programa Luar Sertanejo, com Dirce Mariane. Liga, fala com Dirce Mariano, fala com Luiz Carlos e venha participar. É muito gostoso e é muito bom estar aqui. Muita música, boa prosa e o melhor pra você. Ligue agora pelo WhatsApp, código diário 44 99951 2523. Programa Luar Sertanejo. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos e despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como um ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como um ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela sabe se prender como um ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como um ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Coitada Fez tudo, ainda é demais Ela é demais Fez tudo, lutou, ela é demais Essa mulher é demais É, né? Essa música é boa também É maravilhosa Mais uma do meu repertório lá de quando eu era garoto É muito esse Agora você quer mandar algum recado Passar algum recado Mandar um beijo pra namorada Eu quero convidar o pessoal de casa É, a me seguir Me acompanhar ali nas redes sociais Hoje em dia nós temos ali Instagram Temos Facebook Temos, é Tô tentando lembrar É que eu mexo só no Instagram Malemá, né? Mas eu tenho a equipe de Marte Que eles cuidam de todas as redes sociais Então pra você que quer acompanhar um pouco mais o meu trabalho Você de casa Você que gosta de música sertaneja Ah, não te conhecia Quero saber um pouco mais sobre o seu trabalho Lá no Instagram Janderson Moraes Oficial Janderson Moraes Oficial Vai estar no Facebook dessa forma No canal do YouTube Então você já acompanha Ali você já vai conferir um pouco De tudo que vem acontecendo aí Esse ano Dessa minha volta Aonde eu compus a música O Boiadeiro Voltou Especificamente pra gente Ficou bonita É Ficou Eu sou muito suspeito de falar Mas ficou muito legal mesmo Graças a Deus o pessoal tem gostado bastante Então a música está nas plataformas de streaming Então escolhe aí a que mais te agrada Seja Spotify iTunes Deezer Enfim Nós já estamos com um bom acesso Lá no Spotify E é isso Quero agradecer pela oportunidade Quero mandar um abraço aqui pros meus empresários Diego Dias Fábio Rezende Regina Rezende Um beijão pra todos eles Mateusão que está aqui me acompanhando Muito obrigado Eu sempre falo que o artista Ele é só a cereja do bolo Se não tiver a equipe por trás Trabalhando em prol desse projeto acontecer Nada acontece Com certeza Sou muito grato a todos que têm andado junto comigo Estão apostando e sonhando junto comigo O mesmo sonho que eu É como eu falo o programa A gente está aqui atrás da telinha Nós não somos ninguém sem eles lá fora É verdade E eles de lá também Sem nós É ruim Porque eles também querem divertir Então é visto e veste É uma troca Quero aproveitar E mandar um abraço também pro meu pai José Dias Pra minha mãe aparecida Um beijão pra ele Vendo a gente aqui Um beijo pra vocês Que bom O teu pai manda um abração pra tua mãe Pro teu pai eu digo assim Porque ele trazia você pra cantar Meu pai trazia a gente aqui Todos os programas Rodamos aí seis anos juntos Ele lutou bastante Muito intenso Um beijão pra ele Pra família Exatamente Então um beijo pai e mãe Então vamos cantar mais um Depois da conversa mais um pouquinho Vamos lá Então vamos cantar agora uma música Vamos não Ele vai né Eu estava te falando Porque eu aqui só falo Que algumas músicas Elas me marcaram de alguma forma Eu te contei a história da Estou Apaixonado Agora vou te contar a história dessa aqui Eita Vamos lá meu povo É pra mim É pra você Vamos que vamos Essa música aqui é o seguinte Eu devia ali ter meus 11 anos De 12 anos de idade aproximadamente Eu saia da escola Ia no orelhão Que tinha na frente do colégio E moleque pequeno Né Gosto de ficar fazendo arte Então eu pegava o telefone E ficava passando trote Quem nunca passou trote Aí eu discava 9090 E o número que viesse na telha Quando era uma mulher que atendia Quando ela falava Oi Alô Eu mandava Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso eu resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer A verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Ah, eu só menti pra não sofrer Ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso eu resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Ah, eu só menti pra não sofrer Ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Tô morrendo de saudades de você Alô, motelão Aí acabava Eita, paixão Acabava a ligação Ela falava Quem é? Eu falava Eu sou o admirador secreto Eu ficava com vergonha De ligar o telefone Fazia Fazia as frescuras tuas todas E na hora agasta E saia fora Deixava ela acreditar Que era realmente Um admirador secreto E ligava Na verdade eu só queria cantar É, quer divertir, né? Arrumava uma arte pra fazer Era tua missão, né? De cantar Mas eu vou mandar um abraço aqui Mais abraço Pra Caroline de Jandaia do Sul Caroline, um abraço pra você Tudo de bom Que Deus abençoe você E ela pede abraço Pra família dela Pros pais dela O meu carinho especial Pra todos vocês E meu abraço, tá? Que o Luar Sertanejo Traga tudo de bom pra vocês E muita alegria também Uraí Rosana de Uraí Também, Paraná Ela também pede Muito carinho Muito abraço Muitos beijos É o que a gente mais faz aqui Mandar o carinho da gente Uns beijos Né? E a gente ama todo mundo Tá bom? E a gente também pede Quem quiser fazer Igual o Janderson Vem cantar aqui pra gente Fazer essa festa aqui Se você quiser passar aqui No meu jardim Fazer a festa também É só você ligar 3, 2, 2, 9, 19, 58 9, 9, 8, 20, 25, 23 Ou seja, 9, 9, 51, 25, 23 Liga Liga Fala com o Sky Fala comigo Venha cantar Venha fazer a festa aqui Não se envergonhe Aqui a gente dá oportunidade Pra todo mundo Eu sou como sou aqui Sou fora O meu modo de lidar É o mesmo Então venha Sem medo Venha cantar Porque aqui é a nossa casa Tá bom? Quem gosta de cantar Aproveita a oportunidade Enquanto o Dirce Mariano Tá por aqui Não é verdade? A gente não é pra sempre Mas você também Agora se você quer Passar mais algum recado Aproveita Aproveita Passar o seu trabalho Quero agradecer a você Pela oportunidade De estar aqui de novo Mas nós Não tem problema E agradecer a todos De casa Que estão nos acompanhando Reforçar o convite Pra me seguir Ali nas redes sociais Vai ter sucesso Você vai ver Obrigado Daqui a pouco Tem novidades A gente vai lançar A primeira música Em maio Primeira semana de maio E vamos abrir a agenda Quando a gente abrir a agenda Nós vamos Anunciar isso Né? Espalhar, né? Então eu só tenho a agradecer A Deus em primeiro lugar Obrigado pela oportunidade De estar vivo Fazendo aquilo que eu amo E vamos arrochar o Buriti Mas vamos cantar mais? Agora Você tá muito cantador Você tá muito inspirado Então vamos lá, gente Vamos que vamos, gente Vamos ouvir ele cantar Gostoso demais Difícil demais É te amar assim E a timidez Tem que ter um fim Eu preciso perder O medo de falar E pra não te perder Vou me declarar Porro de saudade Quando você some Há uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez A minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Eu quero ter você Eu quero ter você pra mim Difícil demais É te amar assim E a timidez Tem que ter um fim Eu preciso perder O medo de falar E pra não te perder Vou me declarar Porro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez A minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Eu dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Doa vida por um beijo Que moda, hein? Cantar sozinho também é bom Que música maravilhosa Bonita Às vezes Às vezes eu quero cantar Não aguento Meu peito não dá mais Mas eu já fui cantora Abaixa o tom Eu já fui cantora Eu fazia du Boa Eu era boa, menino Agora hoje Eu não sei nem falar mais Porque eu tive problema de saúde E acabou a voz É igual andar de bicicleta É, né? Não, não esquece Não esquece Mas não sai a voz O peito não Abaixa o tom Vai dar certo Vai treinando Vai devagarzinho ali Deixa eu te contar uma coisa Eu estava até falando com o Diego Agora meu empresário Falando com o Matheus também Eu não cantava nessa altura Bem alto Eu cantava Minha voz Minha voz é um médium grave E eu explorava muito mais o grave Do que o próprio médium E aí conversando com Meu querido Jimmy Oliveira Quero mandar um abraço Um beijo para esse cara Jimmy Oliveira Bem gostoso O maior produtor Musical desse Brasil Ele é o produtor dos produtores Irmão, um abraço, irmão E aí Quando eu procurei ele agora Final do ano Começo do ano Para a gente fazer esse projeto De música e tal Ele é um cara muito visionário Em relação a música Muito musical Entende muito Sabe para onde o mercado está indo Entende de voz Entende de estilo E ele começou Já antes Vamos trabalhar a sua voz Mais assim Mais assado O que você acha? Vai sair um pouco Do que você está fazendo Eu falei Irmão, o que você falar para mim Eu vou fazer Eu quero aprender Eu quero saber O que eu tenho A mais para oferecer Ele começou Não, cara Eu acho que você consegue Fazer assim Enfim Comecei a partir para esse lado E hoje tem músicas Que eu canto Que eu jamais imaginei Que eu ia cantar Nos tons que eu canto Então por isso que eu estou te falando É só treino Vai treinando Baixa os tons Vai dar certo Tem que voltar tudo no zero de novo Ah, mas eu já estou Mas não tem problema Melhor voltar no zero Fazer do que não voltar e não fazer Você está querendo Você está querendo Vim gravar eu aqui É, exatamente Eu queria vir te apresentar aqui Deixa eu mandar mais um abraço aqui Mas olha Estou tão cheia de abraços Dessas mulheradas Coisa mais linda do mundo Quando elas pedem abraço Os homens pedem abraço Enfim A gente está aqui Para mandar carinho Amor para todos vocês Então eu quero mandar um abraço Para a Emília Ela é de juiz de fora Ela e a família Manda um abraço para mim Toda a minha família Meus pais Minha mãe Não vou pôr nome Porque é bastante Mas fala Emília do recado Que sou eu Já sei que sou eu A Emília do recado Porque ela vai dar o recado Então eu te agradeço Emília De verdade Do fundo do coração De você ligar Passar para mim Essas mensagens Para me ligar para vocês Falar de vocês É muito bom E um beijão Não só para você Para todo mundo De juiz de fora Onde quer que vá Onde quer que alcança Todos os meus carinhos Todos os meus abraços Que eu mando aqui É para onde quer que vá E onde quer que alcança Mato Grosso do Sul Goiás Goiano Que manda recado para mim Um beijão bem gostoso Para vocês Enfim Toda aquela região lá Tá Onde quer que vá O luar sertanejo Dirce Mariano Está mandando abraço Carinho para todos vocês É o que a gente ama É o que a gente gosta de fazer Mandar amor Abraços e carinho É tudo de bom Que nós temos Para oferecer Para vocês Nesta hora E neste momento Porque A melhor alegria do mundo É a felicidade nossa Passar a nossa felicidade Para vocês também Que Deus abençoe O mundo todo Onde quer que vá É bom não é É bom demais É muito gostoso Eu me sinto feliz Quando eu estou aqui Não quero nem ir embora É bom demais Né Meu amor Vamos cantar mais Vamos lá Porque você Quer ter algum recado Agora não Agora não Então vamos cantar mais uma Vamos cantar mais uma Para mim Para você Para o mundo todo Onde quer que vá Vamos que vamos gente Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não peça Para que eu te esqueça Pois tudo No mundo Me lembra você Hoje sendo Tocu A canção Que você Mais gostava Parece que você estava Comigo E por isso Eu liguei Para você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se solar você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar Daqui Do meu peito Volta e vem Dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso mentir Nem concordo Fendi Pra mim mesmo É caminha Sem rumo A esbo Pois você Ainda é Minha direção Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se solar você Na minha vida Mas o que fazer Se solar você Na minha vida Não doeu nada Não doeu nada Não doeu nada Só cantou Mostrou alegria Pra mim Pra mim Pro público Onde quer que vá Onde quer que alcance Isso é muito gostoso A música A música é alegria É música linda Você só cantou Coisas boas Dependente se é uma música Que está falando De uma tristeza Ou está falando De alegria A melodia A música em si Ela traz felicidade Então eu me sinto Completo Começa a cantar E esquece de tudo Então isso daí Mas o Janderson É o seguinte Nós chegamos No final do final Já? Opa! Eu comecei a cantar Agora há pouco Quantas mãos eu cantei aqui? Umas três? Ah, você cantou Umas três músicas O combinado Era umas dez Parece que foi só umas três Mas está tudo certinho Ótimo Então eu quero te agradecer Mesmo de verdade Do fundo do coração Você O seu amigo lá Que trouxe você A sua família O Matheus é o gestor Do projeto Um beijo para você Para ele Um beijo para o papai Para a mamãe Para a família toda Que Deus abençoe você E meu muito obrigado Por você vir cantar No meu programa de novo Eu te agradeço Depois de tantos anos Você voltou O boiadeiro voltou O boiadeiro voltou E eu digo e repito Agradeço vocês Por terem entrado em contato Obrigada Feito o convite Para mim é uma alegria Muito grande Poder estar aqui Cantar Aquilo que eu gosto de fazer Espero que o público de casa Também goste Espero que você gostou Agora Você veio 10 anos atrás Era de um jeito Agora a gente Deu uma mudada Espero que você gostou E volte mais vezes Vou voltar E não vou esperar 10 anos Não Agora eu vou correr atrás Então meu muito obrigado Que Deus abençoe você Que a sua carreira Seja muito Muito em breve E cada vez melhor Para você Amém Obrigado Eu agradeço E essa próxima música Inclusive que eu vou cantar agora Quero chamar a atenção O pessoal que está em casa Assistindo Para você já correr Na sua plataforma preferida De streaming Seja Spotify Deezer iTunes Apple Music E também no Youtube E já procura ela lá Coloca na sua playlist Coloca aí como favoritos O nome da moda é O Boiadeiro Voltou É linda demais O nome é bonito Eu gostei Tá Obrigado Então assim também Quero pedir as minhas amigas Meu muito obrigado Eles aguentar a gente até agora Entramos na casa deles Fizemos barulho E vocês vão ficar Eles vão ficar cantando Mais uma para vocês E eu volto na próxima semana Se Deus quiser E assim ele quer Tchau gente Até lá Fui Fiquem com vocês Tchau Programa Luar TV Jogo Ouvindo essa moda Eu lembrei de alguém Até que o coração do bruto Amoleceu também Lembrei do seu sorriso E o gosto que ele tem Não aguentei o baque E fui mais além Sai cortando trecho Caí na rodagem Busca da cidade Que eu amei você Sei que já faz tempo Mas me deu saudade E hoje eu vim aqui Pra te dizer O boiadeiro voltou Pra te dar o amor Que o tempo não apagou E a saudade aqui no meu peito Só acumulou Lembrança ficou Em cada culto da cidade E tem pecadas Do nosso amor Você também não superou Abra a porteira Eu tô chegando Pra te amar No boiadeiro voltou Saí cortando trecho Caí na rodagem Busca da cidade Que eu amei você Sei que já faz tempo Mas me deu saudade Mas me deu saudade E hoje eu vim aqui Pra te dizer O boiadeiro voltou Pra te dar o amor Que o tempo não apagou E a saudade aqui no meu peito Só acumulou Lembrança ficou Em cada culto Em cada culto da cidade Tem pecados E tem pecados No nosso amor Você também não superou Abra a porteira Eu tô chegando Pra te amar O boiadeiro voltou 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 O que é isso?